O vídeo de hoje vai ser mudando e organizando o meu quarto. Como vocês podem ver, tá uma zona de fogo pra todo lado, né? Já instalei a cortina ali, mas eu vou pedir pra Matheus trazer a peça pra colocar ela lá em cima, gente, um pouquinho mais pra cima, porque eu tô achando ela muito embaixo. E quero mudar essa partilheira de lugar também. E vou tirar a plantinha aqui por enquanto, e vou dar uma ajeitada aqui, tá? Mudar de lugar as coisas. Ó, porque a câmera era ali, aí mudamos, né, pra cá, e os quadros continuam lá e tudo mais. Minha avó, eu passei na casa da minha irmã e já comprei essa cortina pra colocar aqui no quarto, ó. Tá? Tô registrando aqui, vai sair em outro vlog esse pedaço aqui, mas só pra registrar pra vocês. Comprei essa cortina, ela não é totalmente branca, ó, tá? Tá? Parede branca, ela não é branca, ó, tá? E aí, comprei esse dredol também, gente. Olha que lindo, que provavelmente vocês vão ver eu colocando ele no vídeo, né? Olha que lindo, gente. Ele é muito fofinho, meu Deus, é uma delícia. E é enorme, gente. É muito lindo. Então, assim, foi minhas duas comprinhas aqui pra casa, maravilhosamente, gente. Eu tô simplesmente apaixonada, olha. Que coisa mais linda. Agora eu vou tentar colocar essa cortina sozinha, né, que eu quero tirar aquela dali pra lavar. E também não tô gostando muito dela aqui no quarto. Olha, a gente bateu, já chegou, já arrancou o negócio dali, né? E vai arrancar aquele também, gente. Olha o tom de furo, meu Deus, tem que passar a tinta. Ó, já tá tudo bagunçado aqui. Tinta, tinta, tinta. Tinta, tinta, tinta. Tinta, 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 tinta. Meu amor, você arrasou, meu amor. Parabéns. Ah, você é curtido com outro lençol, eu vou trocar, calma. Mori esse esquadrinho. Ela vai ter que comprar uma cortina desse corpo. É. Mori esse esquadrinho. Vou tirar. Agora? Agora, né? Vamos levar as coisas a sério Eita, meu perfume caro Meu perfume caro Não, meu perfume caro Amor, eu ajudo Não abre a porta Quer ajuda? Tá bem na pontinha Tá engraçadinho, né? Sai daí, filha Com o pé, cara Vou colocar bem aqui, ó Hoje o cocó sabe carregar aqui Você não fazia um trem igual da minha mãe Vou colocar o celular Gente, tô indecisa Se esse tambor fica aqui Porque ele ficou bonitinho nesse cantinho, sabe? E aquele negócio ali, entendeu? Porque lá do lado da cama não vai caber, ó Aquela parede ali da porta Ela é pequena, entendeu? Quer ajuda, meu amor? Só um, amor Não dá? Não dá? Então esse aqui que é mais alto, parece Quarto tudo torto Esse aqui, hein? Desculpa, tá, minha vida Tá achando certinho Então o tambor não Cabe do lado da cama Então o tambor tem que ficar lá Assim Agora, né? Matheus já vai colar aqui os quadros Lá em cima, gente Pra fazer o serviço completo, né? Porque se não for o completo Eu nem quero Hora da verdade Eu tô falando pra Matheus, gente Que eu tô enjoada Já desse esse quadro aqui, ó Que esse quadro foi ele que fez, né? Já dá pra ele fazer Eu já vou olhar uns modelinhos Pra ele ficar enxantada Pra ele fazer Fazer uns novos Né? Minha vida Ai, disse que ele não enjoou Que ele não vê Mas o que importa é eu Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto